Fala galerinha, beleza com vocês? Filmando o pé de mamão, porque meu marido estava lá em cima pegando mamão. Olha só que maravilha! Gente, eu pesei, mas o menor tem 1,5 kg, cara. Mamão formosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 8 mamão formosa. Coisa mais linda. Tarei para pegar com a mamão aqui, que dá medo de cair. E mais um com o meu filho aqui, olha o tamanho, parece um coco. Caramba! Então são 2, 4, 6, 8, são 9, galera. Olha! E olha o tanto que tem lá ainda. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uns 10, 11 lá em cima ainda. Teve que montar esse andame aqui para a gente pegar. É muito alto, galera. Cada um do andame desse tem um metro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 metros. Ele montou mais um, então é 6 metros. E mais a altura dele, 7 metros de altura, galera. Mamãozão aqui de casa. E esse é o fujão de ontem, gente. Olha a bagunça que ele faz na gaiola dele. Todo dia, essa zona. Né, Orlando? Você fugiu! Tirei duas penas do rabo dele ainda, coitado. Não é para pegar ele ontem que ele fugiu. Mas ele está bem. Deixa eu mostrar outra coisa aqui também, galera. Passou o rapaz aqui vendendo. Galinha caipira. Imagine, né? Que dó. É 10 reais cada uma. Você imagina o tamanhinho dela, né? Que dó. É basicamente um pintinho. Eu peguei 3. Olha essas coxinhas. Do tamanho do meu dedo, gente. É coxinha. Peguei 3, ó. E vai ser a jantinha de hoje. 3 galinhas caipira aí. Vou buscar uma polenta que acabou meu fubá. Para acompanhar. E coentro que eu não tenho. Que acabou também. Então é isso, galera. Para finalizar, não ficar sem postar nada hoje. Estou aqui. Meu filho quebrou um monte de galho de árvore. Então é sujeira só. E é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. E até mais.